Rodada do NBA, começando nessa sua quinta-feira. Exatamente quinta-feira! Começando esse rodado maravilhoso pra vocês, que são de basquete que o quê? Nós amamos o quê? Rugby. Eu ia falar comida. Também. 8h35. Repita. 8h35. Foi isso que a gente gravou paródia, Ana. Gravamos várias, inclusive. Gravamos uma, gravamos várias. Duas, Bruno, tá bom. Três. Eu tô querendo insistir, eu tô querendo insistir de gravar uma da Pabllo Vittar. A gente vai gravar. Por favor. Tem nem condição de eu cantar. Eu não tenho um pouco de vídeo pra editar, não, viu? Isso aí, Carol. Mas aí... É, mas aí... Mas aí era aquele negócio, tem que ter conteúdo. E aproveito que vocês estão aí, já seguem o nosso Instagram, quem tá tudo aqui embaixo, vai, segue. Porque, olha, vai ter conteúdo foda. Vai ter conteúdo... Fica que vai ter conteúdo foda. O Lebron James, ele narra. Foda-se que eu tô falando que você vai seguir o nosso Instagram. Quando a gente vai ter conteúdo foda... Mas calma, é uma coisa boa. Vai, segue todo mundo. Vai ter conteúdo foda. Mas não vamos falar ainda. Já tô avisando desde já. Mas não quero falar agora. Não, eu só tô avisando que vai ter conteúdo foda. Vai ter, mas sempre tem, Bruno. Não, mas vai ter mais agora. Olha, tem um aplicativo de meditação que é narrado pelo Lebron James. Foda-se. Lebron James. Lebron James. Lebron James. Ah, eu já vi isso. Já teve na propaganda do meu Instagram isso aí. Que chama Calm. Seguidores da semana. Eu vou agradecer aqui, pessoal. Eu não sei se eu tô enquadrada, gente, porque eu sou muito menor que vocês. Eu vou agradecer aqui o Julinho Ramires. O Rodrigo JB Underline Coach. O Thomas Underline S Zero Ousa. Que deve ser Souza, mas beleza? Chegando no YouTube. É, não. No YouTube eu não consigo. O Davi SV Coelho. Matheus Bernard Fran. Obrigada, gente, por se inscrever no nosso Instagram. A gente tá muito feliz. Será que vocês podem mandar pra gente? Se inscreve, hein? Se você não estiver inscrito. Mande alguma coisa assim que vocês gostam de fazer. É, eu fico com esse cara. Mande alguma coisa que vocês gostam de fazer e aí a gente vai ler e a gente vai ver se a gente gosta também de fazer. A gente vai falar com vocês. Cinco pessoas, né? A gente seleciona e a gente conversa sobre um livro que você leu, uma série que você viu, algo interessante que aconteceu na sua vida. Deixa aqui no direct que a gente vai ver. Aqui, ó, o Rick Leal LR. Essa pessoa é muito boa. Ele é muito legal, o Rick Leal RL, porque ele manda direct pra gente direto, a gente conversa com ele. A gente conversa com as pessoas. E ele é muito frazeiro e ele é muito da hora. Nós conversamos com as pessoas. Às vezes nós demoramos pra responder, tá? Mas a gente responde sempre. A Eliana. Vamos curtir essa foto do Rick Leal. Eliana. Eliana é linda. Olha lá, que linda essa foto deles. Curtiu nossa. Seu sorriso, eu gosto, ó. Seu sorriso que me dá forças pra continuar lutando. Ah, pronto. E ele assiste o Chó. Ele assiste o Chó. Que lindo. Vamos ver outra pessoa aqui. Deixa eu testar o neném. Esse é o Will. Oi, Will. Cadê o Will? Esse é o Will, caralho. Esse é o Will. O Will é o Will, caralho. Olha, Júlio. Meu Deus, vocês são fo... Já gostei dele. O Júlio. Tá bom, né? E a camiseta do Golden State, eu tenho certeza. Não, é o Lakers aqui, ó. Esse aqui é o Lakers. Hoje a autoestima tava lá em cima. Tu tira... Nossa, arrasou. Ganhou o like. Ui, essa foto... A foto aqui, ó. Que bonita. Mostra ali. Ó. Você que tirou? Gostei. Vamos fazer isso toda rodada. Vamos fazer sim. Tá bom, beleza. Vai ser a minha contribuição. De nada, gente. De contribuição. Foi eu que mandei as pessoas falarem. A gente foi atrás. Vocês falaram o nome. O que tá acontecendo com a Gabriela hoje? Caralho, fui. Eu falei, ó. Manda aqui, vamos ver. Entra no negócio. Vamos lá. Eu não sei. É porque a gente tem pouco jogo, né? Segue rodada. Segue rodada. Então vamos começar com essa rodada maravilhosa. Falando de Milwaukee e Pelicans. O Zaylen que meteu o louco... Desculpa. Meteu o louco de... Vamos falar de meditação. O Zaylen foi pego dormindo durante um jogo. De novo? Não, o mesmo jogo. E aí... Viralizou a imagem. Beleza, foi engraçado pra caralho. Daí ele meteu o louco de zoar. Ele tava zoando mesmo. Falou que ele tava meditando. Vocês não sabem. Eu estava meditando. Às vezes ele tava com a voz do Joe James ali. Às vezes ele tá ali, ó. Zaylen contra a Giannis. Muita calma, gente. Zaylen ainda é um menino sendo moldado para as quadras da NBA. É um menino. Não é um menino. Ele está sendo moldado ainda. Não, não dá pra gente querer comparar ele contra o Giannis. Mas são dois adultos. É um menino no jogo, Gabriela. Não, a Gabriela hoje... Hoje é dia. Mas por que? Que vocês estão implicando comigo. Porque você hoje está contrariando tudo que nós estamos abrindo na boca. Porque a rodada passada você ficou implicando comigo. Então hoje eu vou ficar ligando comigo. O que a Carol tá falando? Shhh! 34,17 rebotes. Zaylen 20 pontos e 6 rebotes. O Lonzo tá jogando bem com o Zaylen. E está mandando bem no Pelicans. Giannis e Zaylen é o nosso futuro... Vai ser os caras na NBA, no futuro. Futurão vai ser esses caras que a gente vai ver. Não, o Giannis. O Giannis e o Zaylen. Sim, com certeza. Vai ser um contra o outro. Vai ser o que era ter o Bird com o Johnson. Vai ser isso pra gente. É que o Giannis, o Giannis tá aqui na sua quarta temporada. Ele é mais velho. É, tudo bem. Quarta ou terça? Ele é mais velho. Não, mas ele já escreveu a historinha dele já. Já está escrevendo. Tem que chegar no final de final de final. É, agora precisa do título. Precisa aprender com o Marromes. Caralho. Caralho. Toda vez que eu penso no Marromes eu falo assim... Ele só jogou duas temporadas. E ele foi pra Disney comemorar e chegou lá e fez assim, ó. Tava na Disney com o Mickey. Você vendo que é o segundo ano dele como titular. Ele já foi MVP das finais. Então, mas as pessoas têm que entender que não é assim do nada. Não, acho que não. Cheguei aqui na NFL. Olha só. Não, é um cara que tá trabalhando faz tempo nos bastidores. E é a mesma coisa que a gente está falando. Olha o que vai acontecer com o Zayn. E é que eu achei muito legal desse jogo. Assim, Zayn achando que era um mininote. E ele ia enterrar na cabeça de Giannis no Tentoconto. Oxi. Um mininote. É porque o cara fala assim, o que eu tenho a perder? Vai que dá certo e vira highlight. Não, mas o Tentoconto não. E aí o Tentoconto também ainda não conhece o Zayn. Você viu o Zayn roubando a bola do Tentoconto no ar? No rebote? Ele pegou aqui, o Giannis encaixou a bola. O Zayn fez assim, ó. Tá, minha. É minha. Tipo, contou essa coisa mais fácil do mundo. Tira aí. É minha. Vou ficar com ela aqui. Então, temos muito o que esperar desse jogo The Milwaukee. Mas eu queria comentar porque vai ser um futuro que a gente acabou de falar. Daqui a dois, duas temporadas a gente vai estar falando. Caralho, amanhã é dia de Giannis e Zayn. Olha que da hora. Da hora. Falando nisso, vocês confundiram quem ganhou o jogo, é isso? O que? O que? Falei que foi o Cleaver, o que? Eu não falei nada. Foi o Golden State, não? Não, foi o Cleaver. O pessoal nos comentários estava emocionado que vocês trocaram quem ganhou o jogo. Tudo bem. Pensa em onde? Tudo bem, você errei, errei. A gente, a gente, a gente, a gente é a nossa mente. Foi o Golden State, falei errado mesmo. Peço desculpas pelo vacilo. Não, peço aí, peço aí. Não, não vou pedir desculpa porra nenhuma, não. Ninguém, ninguém na hora de se retratar, tá amado de xingar. A gente ninguém se retratou, errei e vocês têm razão. Então, não vamos se retratar, não. Erramos mesmo, erramos mesmo, erramos mesmo. É tão importante o jogo que a gente errou. E vamos errar de novo? Vamos agora errar de novo. Portman e Denver. Fala só que é merda aí. Portman e Denver. Joe Kitt, 29 pontos em 3 quartos. Porque no último quarto ele sentou para descansar, porque já tinha feito o suficiente e Denver já estava com 30 pontos. Na frente, o que eles fizeram? Dobraram no Lillard. Estou aprendendo a marcação dobrada. Você dobra no Lillard e aí o menino, se não solta a bola, se continua forçando, é complicado. Mas não foi só isso, o Denver também, ele tem muita bola. Mas ele passa para o Parmelo? Também. Pode passar para ele também. Mas, mérito total do Denver, que está jogando muito bem, que é um dos times cotados aí nos play-offs para ir super bem. Mais ou menos, né? Por quê? Ah, porque vai atingir nas provas e vai para ela. Não, Bruno. Vai passar da primeira, da segunda fase, no máximo. A segunda fase. É verdade, eu tenho que ser realista aqui. Que horror. Você vai falar, ai, nossa, estão nos prisão. Ah, corta Denver, semifinal de conferência. Não, então, segunda fase, semifinal de conferência. Ganhando, Felipe, ganhando. Ah, pode até chegar, eu duvido, não chega na final de conferência. Lakers, Spurs, eu quero falar de LeBron James, ele está com tudo já. Já começou, já começou. Começou, LeBron James começou. Começou o quê, Bruno? Começou, ele apareceu pela primeira vez na história do NBA, ele começou a jogar bem. Vocês vão conhecer um jogador muito bom, que ele vem em umas temporadas aí, que ele joga mais ou menos. Ele meteu cinco bolas de três no último quarto. Não é, é o mínimo para a história dele. Ele tem cinco bolas de três ao todo. Ele acertou seis de nove. Trinta e seis pontos, sete rebotes, nove assistentes. Eu queria falar isso, que ele jogou demais. Eu quero falar mais coisas, eu quero já ir para polêmica. Eu quero falar de coisa interessante, coisa que o Rivers, Austin Rivers, é um dos piores jogadores da NBA. Por quê? Porque ele roubou um triplo-duplo do Harden. Nossa, ele está chorando, o Harden. Eu estou muito chateado com ele. Ah, eu não tenho triplo-double. Mas sabe que ele deu um contrato, eles devem ter tipo um triplo-duplo, ele faz, ele ganha um bônus. Não, não é possível. Ué, na Europa tem. Ué, na Europa tem a Santa Marta aí. Não, deve ter se ele for MVP, se ele for essas coisas, com certeza. Agora, se você fizer mais triplo-duplo, não sei se faz sentido. Faz. Só explicando o que aconteceu. O jogo estava acabando, o Houston já tinha ganho a partida, tinha só mais uma posse, o Houston. E o Harden já tinha feito 40 pontos, 12 rebotes, 12 assistências e 9 rebotes. E aí a bola bateu no ar e veio mais fácil para o Rivers, óbvio, do que para o Harden, mas o Harden estava do lado. E aí ele pegou, e ele pegou, jogou a bola, saiu, e aí você caminhando, na hora que ele olhou para o relógio, que ele fez assim, ei. Eita, ele fez bosta. Aí ele olha para o Harden e faz assim, ganhamos, gente. É mais importante o triplo-duplo, a vitória. Vitória, ó. A vitória, e agora eles pegam o Lakers, vai ser jogo bom. Ah, mas tipo, o Harden não reclamou no jogo. Você não vê ele falando mal, você não vê ele falando mal. Você não sabe o que aconteceu no vestiário, Bruno? Ah, mas esse é o ponto. Fofoquinhas de vestiário, gente. Esse é o ponto, a gente está aqui para o quê? Para criar discord, para mostrar como Rivers, é isso, esse é o Chua. O Chua está aqui para mostrar o quê? Tática do jogo? Não, a gente vai mostrar que tem discord. Conteúdo? Não. Houston e Charlotte. Mais uma vez, Houston jogou pra caramba, ganharam sem Capela e sem Washbrook. Que? Vamos falar já. Por quê? De acordo com as trocas dela. É, que agora começa a pegar fogo. Esse lado. O Woznarowski está trabalhando muito. Woznarowski. Woznarowski. Woznarowski está trabalhando pra caramba. Esse é o momento dele trabalhar pra caramba. Primeiro momento dos duendinhos que trabalham pra ele. Ah, vou falar rápido aqui. Vai o Clippers e Miami. Eu quero falar que o Clippers bateu bonito no Miami. Eita, e o Miami agora tá... Porque o Miami não jogou em casa. Se o Miami jogasse em casa, o Miami ia bater. O George destruindo essa partida. E é isso. E quem foi pro Miami? Calma, já vou falar, já vou falar. A gente vai pras trocas. Eita, e aí, e aí. Toronto e Pacers. Toronto que veio muito forte nessa partida. Estava jogando bem. Aí deu aquela vacilada, aquela tropeçada durante a partida. Mas no final se recuperou. Sergi Baca fez o Game Winner. Sergi Baca com 30 pontos. Kyle Lowry com 32 pontos. Um passarinho me contou que o Toronto pode chegar na final. Pode. O Toronto, se aquele cara conhecido como o DPC americano, estivesse jogando no Toronto, o Toronto era grande concorrente. E eles estão com a melhor campanha que eles estavam dando no passado. Aquelas estatísticas de NBA que eles comparam, tá com melhor, eles estão melhor. Isso não quer dizer nada. Mas temos que falar também que Milwaukee, acho que se eu não me engano, vou confirmar aqui. Eita, confini. Se eu não me engano são 7 derrotas só que o Milwaukee tem nessa temporada. Com 50 jogos e só ter 7 derrotas, isso quer dizer muita coisa. Exatamente, 43 vitórias e 7 derrotas. Não, a campanha deles é absurda. O Lakers, que tem a segunda melhor campanha da temporada, tem 11 derrotas. Trocas! Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo e tenha acontecido alguma troca muito maluca. Hoje. Hoje. E a gente não sai agora. Porque vai até, se eu não me engano, até às 5 do horário Brasília, não é horário americano. Até às 5 pode acontecer as trocas dessa temporada. Então, pode ter alguma... Sempre acontece umas loucuras. Ainda não achei ainda a loucura dessa... Dessa... Dessa deadline. Pode ser que tenha acontecido essa troca, nós damos um comentário e tivemos comentado o que aconteceu até às 8h52 da manhã desta quinta-feira. Repita! 8h52! E tiveram duas trocas interessantes. Quais, Bruno? Quais? A primeira, Capelar, que a gente já tinha falado no último rodado, que ele já estava sendo rifado. O Houston estava querendo empurrá-lo. Ele para qualquer time. Ele e Nenê foram para Atlanta. Foi uma troca maluca que envolveu quatro times. E ele... Resumindo a troca. Ele e o Nenê foram para Atlanta e o Covington voltou para Houston Rockets. Isso é interessante? Às vezes eu falo assim, porra, mas o Capelar é um puta jogador. Estatisticamente, o Capelar, quando ele estava jogando, o Houston tinha muito mais derrota do que quando ele não estava jogando. Eu acho que o Capelar é um puta pivozão. Às vezes não entrou no... Mas às vezes na tática do time, na estratégia, não funcionava. Por isso ocorreu essa troca. Pode ser que agora o Atlanta vai dar uma... E a segunda troca, que para mim é uma troca importantíssima para o campeonato. André Igodala foi para Miami Heat. Amém, Miami Heat. Sim, André Igodala, MVP das finais da NBA, ele está no Miami Heat, que está jogando muito bem. A gente falou, se o Igodala for para o Miami, vai dar uma força defensiva para esse time. Porque o Igodala... É louco, mete atenção de louco. O Igodala é aquele cara que está aqui. Só calma, porque ele está assistindo o jogo aqui. É para jogar? Ixi, acho que eu preciso resolver esse negócio aí. Tem coração? Tem coração? Vamos jogar? Beleza. Então ele está aqui, só calma, mexendo aqui, olhando para o Instagram, seguindo o Chua, comentando as perguntas do Chua aqui. Aí ele vai falar, esse jogo aí vai precisar de uma resolvida. Mas, mano, o Miami vai ficar embaçado agora. Embaçado? Isso é legal, porque o leste, a gente queria que o leste tivesse mais forte que o oeste. Ou, mais forte não, a gente queria que o leste tivesse pau a pau com o oeste. Subinte aí um pouco o nível. Exato, está melhorando o nível. Vai mais gente para lá, sai daqui, vai para lá, cara. Quer dizer, aqui está na câmera, está contratação, sai daqui e vai para lá, cara. Então façam isso, então tipo assim, o que que podia ir para lá? Como se fosse? A gente podia pegar agora, ou podia pegar assim, ó, Lebron James, vai para lá. A gente podia pegar, é, Kawai, vai para lá. Aí a gente podia pegar desse lado, Giannis, vai ficar contestente. Vai ficar contestente, tá aqui embaixo. Fica contestente. Fica contestente aqui embaixo. Aqui em cima eu estou jogando. É, esse é o Adalentia aí, Gabriela. O que eu achei mais engraçado, você falou, vai falar sem a voz do Silvio. Acho que isso é uma... Nossa. Não, faz muitos anos que eu imito o Silvio Santos. Ih, agora você ativou, né? Não. Ativou, né? Eu imito o Silvio Santos quando as pessoas falam. Eu nunca, é difícil você ver por livre, espontânea vontade, eu falando assim, olha só, vem pra cara, vem pra cara. Eu vou falar uma coisa. O Bruno, quando ele, a gente fazia teatro junto. É mesmo? Ele não parava. Ele era aquela adolescente que passou a adolescência muito antes. Olha só. Ele falava sempre na voz do Silvio Santos. É mentira. É o seguinte. A gente tem uma regra assim. Peraí. Teve uma vez. Quando a pessoa entra na câmera pra falar uma vez. O quê? que... Ai, tá bom, Gabriel. Presta atenção. Não vou prestar atenção. Não vou prestar atenção. Que o professor falou pra ele que ele não ia ter como crescer na vida se ele continuasse imitando o Silvio Santos. Foi isso. Ai, é. Esse foi o da NBA. Deixa seu like. Ai, gente. A Gabriela tá vendo stories. Eu venho. Foi sem querer. Eu fui ser sobrinho. Ela abriu os stories. Agora você não vai brigar porque é o sobrinho dela. Acabou. Gabi, presta atenção. Eu estou prestando atenção. Hoje a Gabi... Olha. Peço desculpas pelo vacilo de Gabriela hoje. É muito complicadíssimo. Gabriela hoje está complicadinho. Maria Helena, de 5 anos, disse. Dogt. Mãe. Dogt nem apareceu. Por que reuniões de pais? Ela tá lendo piadas no Instagram agora. Inclusive, eu estou tentando finalizar o Roderick. Cuidado enquanto ela está lendo piadas. Meu Deus do céu. Vai, Bruna. O que está acontecendo? Você tá na minha luz, Bruna. Ela tá ansiosa, né? Você sabe? Ela tá ansiosa. Tá. É isso. Pra semana que vem. É isso. Então tá bom. Então vai. É isso. Vai, termina agora. Tchau, gente. Saudades de vocês. É, quiser falar de BBB com a gente, é só. Partiu direct. Quiser falar de... Basquete também pode... Direct. Da vida direct. E é isso, gente. Melhorem. Me mandem perguntas. Eu resolvo sua vida. Eu tô com tempo. Eu tô sem trabalho. Eu tô sem vídeo pra editar. Tchau. O Bruno saiu. Tô chateada. Tchau, tchau. Manda lá um beijo pro Bruno, que ele tá precisando. Tchau, boa. Ó, tem esse meu beijo. Meu beijo meio flutuando, ele ó... Não quero esse beijo. Tchau.